Olá, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho hoje com você a respeito de uma coisa que eu acho que é muito importante quando vai se alugar, arrendar um apartamento, um local para morar ou um lugar para você comprar. Eu estou falando do mofo e da umidade que o imóvel pode ter. Vamos falar um pouco sobre isso agora? Vamos lá? Esses dois exemplos que eu vou mostrar para vocês são de pessoas que moram em Portugal. O primeiro é do Lucas Taylor, que ele tem o canal Vende Vlogs. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo o vídeo para você assistir o vídeo na íntegra. O segundo é do Rubens Lins, que ele mora na região de Lisboa, mais especificamente na Amadora, que vai falar sobre a questão das infiltrações. Também vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. Eu peguei esses dois vídeos no YouTube. São dois canais muito legais a respeito de Portugal. Eu mandei mensagem pelos comentários para os dois para poder utilizar esses vídeos. Eles não me responderam, mas eu acho que não vão se importar de eu estar usando esses vídeos deles de exemplo para um assunto que é tão importante para quem está pensando em arrendar e comprar apartamento em Portugal. Espero que vocês não se importem. Valeu, Rubens. Valeu, Lucas. Antes de mais nada, olhem essas imagens. Eu vou falar sobre dois casos bem típicos que acontecem em relação à questão de mofo e umidade. Já limpei várias vezes. Isso aqui foi porque eu mostrei para a dona a situação que está. É, olha aí. É complicado. É complicado mesmo. Esse primeiro exemplo mostra o mofo no teto do banheiro. Então, eu vou mostrar outro caso. Esse aqui é mais relacionado com a questão de infiltração de umidade pela parede e a umidade dentro da casa. Agora, eu vou mostrar mais um exemplo que mostra a questão de mofo ou de umidade por causa da infiltração. Primeiro, esse nosso teto aqui, vocês vão observar que ele está totalmente diferente. Vocês vão ver aqui, ó, infiltrações no cantinho. Olha só. Isso aqui foi um jarro que a gente tirou para fazer a arrumação aqui. Olha só, galera, a situação da parede. Isso aqui foi lá descascando toda. Isso aqui também, ó, mofo. Ficou tudo preto, 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 como vocês viram ali. Isso aqui é água que escorre quando chove muito. E é umidade também. Isso aqui em cima é pladu. Olha só. Tudo fofo. Tá vendo? Mas se vocês olharem direitinho, olha só para o teto. Olha só que tristeza, velho. Isso aqui é mofo, velho. Também deve estar molhando tudo lá por cima. Olha só. Isso aqui a gente limpa, tá ligado? Olha só isso aqui. Não estava assim, velho. Está ficando pior. Aqui em cima. Tá vendo? O apartamento, se você olhar a cozinha, bicho, é linda. Olha só, a cozinha é linda. Mas tem esse problema, velho. Que no teto todo está dando esse problema aí. E isso por conta da infiltração na parte de cima da laje, que infiltrou devido à chuva, caiu para cá e está acabando com tudo. Então, você percebe como isso pode ser problemático? Mas vamos pensar em alguns detalhes, algumas coisas específicas em relação a por que isso acontece. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção em relação à questão de infiltração de telhado e condomínio. Algumas pessoas pensam que é bom não ter condomínio, não ter síndico, não precisar pagar uma taxa de condomínio. Mas, às vezes, podem ocorrer problemas no condomínio que será necessária a intervenção para que todo mundo tenha que participar e rachar o conserto. No caso do Rubens Lins, ele teve um problema muito sério no prédio dele, que não tem síndico, não tem condomínio. E o problema foi no telhado. Teve problema no telhado. E essa seria uma obra muito grande para poder resolver esse problema. Então, uma dica que eu dou para vocês, de, apesar de ser bom, talvez, não ter taxa de condomínio, antes de comprar ou arrendar um local, verificar como é que funciona se acontecer algum tipo de problema como esse. Lógico, eu sou síndico aqui do meu prédio e eu moro em um prédio de três andares. E já tivemos problemas no telhado e tivemos problemas de inundação e infiltração no térreo. Eu moro no meio, no segundo andar, que praticamente não tem esse problema, mas o condomínio, o prédio em si, ele tem que lidar com isso. Quando está no telhado, quando você, o seu apartamento, seu imóvel está diretamente ligado ao telhado, qualquer tipo de problema que pode acontecer no telhado, seja com as calhas, seja com as telhas, seja com qualquer tipo de infiltração, vai acontecer isso que aconteceu no apartamento do Rubens Lins. Você vai ter problemas muito sérios em relação à questão de umidade dentro do apartamento, que vai criar mofo, que vai destruir a parte de gesso, que vão ocorrer sérios problemas em função disso. Então, se você puder evitar morar no último andar, abaixo do telhado, é um bom começo. Lógico, se for um terraço, não terá esse problema, mas se existir um telhado e você for o último, você pode sofrer com esse problema. E se você for tentar morar no térreo, no Portugal chama-se a res do chão, você pode ter problema com umidade também que vem do chão, porque quando é muito baixo, a umidade pode entrar por baixo, pelas paredes, e também você ter problemas de umidade dentro do seu apartamento. Então, se você for arrendar ou comprar um imóvel, tente ser não o último nem o primeiro. Esteja nos blocos intermediários, nos pisos intermediários. Lógico, se isso não for possível, tudo bem, mas tente se ater a essa circunstância. A outra situação, que é a casa que eu mostrei ali, que é do Lucas, lá de Leiria, ele mora numa casa, a casa é feita também bem ao chão. Então, provavelmente, também terá esse problema que os apartamentos térreos têm a infiltração vir por baixo e talvez as paredes não estarem preparadas com isolamento, isolamento de umidade que possa ter debaixo da parede e dos lados da parede. Mas como a gente pode resolver isso se nós moramos num arrezo do chão? Quando a questão do mofo é inevitável, ou a umidade é inevitável, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro é a questão da ventilação, o apartamento tem que estar ventilado, tem que ter momentos em que exista alguma ventilação. E se você tem um apartamento que não tem uma entrada e uma saída, onde o ar possa circular, também pode ser um problema. Nós ficamos no porto, num apartamento que a parte frontal tinha várias janelas, só que as janelas eram só na parte da frente do apartamento, ele era comprido, então não havia circulação do ar. E com isso tinha muito problema de mofo também, então a circulação de ar é muito importante. Outra coisa importante, quando for ver a questão do imóvel, é a posição solar. O sol, ele ajuda muito nessa questão de umidade, porque batendo sol nas paredes e secando, e você também podendo abrir a sua casa, parejar e entrar sol, ajuda bastante. Então você tem que sempre tentar ver qual é a posição solar do imóvel. De preferência, que ele bata mais sol no inverno. No inverno, o sol, ele fica mais ao norte. Então, quando você for olhar o apartamento, tem que sempre pensar que o lado norte é o que mais vai pegar sol no inverno. Essa é outra dica importante para que você faça uma boa aquisição de imóvel e não tenha tantos problemas assim com um mofo. Mas, se já é um caso crítico, vamos à alternativa de que você tem que eliminar o mofo. O mofo, ele é causado por um fungo e você tem que eliminar o fungo. Então, uma das coisas que você tem que fazer é tentar fazer de maneira preventiva a limpeza das paredes, dos locais que são mais úmidos, principalmente com água sanitária, com cloro misturado com água, ou, às vezes, com vinagre. Mas, assim, tentar, antes que o problema se torne mais grave, tentar eliminar o fungo. Junto com tentar eliminar o fungo, tentar também deixar mais arejado o ambiente, que talvez você consiga controlar um pouquinho melhor a questão de proliferação desse mofo através dos fungos. E sempre, e sempre, quando possível, também tentar abrir a casa em momentos do dia em que não está tão frio e deixar que o ar se renove e que a umidade consiga sair um pouco. Além disso, também há a possibilidade de colocar desumidificadores, que vão retirar um pouco dessa umidade do ar. Tem muitas pessoas que usam bastante giz também dentro de roupeiros e locais que são muito úmidos. O giz, ele absorve a umidade também e também pode ser uma boa estratégia. Mas o que eu quis trazer hoje com esse vídeo é que tem que ter essa preocupação. Talvez alguns lugares do Brasil não tenham esse problema. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos bastante problema de umidade também e problemas com o mofo. Então, eu pensando em adquirir um apartamento em Portugal, primeiro arrendando, depois adquirindo um apartamento, eu vou tentar tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Até porque a umidade e o mofo fazem muito mal para a saúde das pessoas. E a gente não quer ficar doente também, né pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais para trazer a importância de tentar olhar essas nuances em relação a arrendamento e a compra de imóveis. Queria agradecer também ao Lucas Taylor, do Vende Vlogs, do vídeo que eu peguei dele. Espero que não fique chateado. O Rubens Lins também, aqui embaixo na descrição, como eu falei antes, vai estar o link dos dois vídeos que você pode assistir na íntegra. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou e está gostando dos vídeos que eu estou postando e talvez eu seja merecedor do seu like e talvez da sua inscrição, fique à vontade para fazer a inscrição e deixar o like aqui no canal. Obrigado por enquanto. Até mais. Até mais. Até mais.